Programa Fisioforma, oferecimento Condomínio Quintas de Ribeirão. Olá, o programa Fisioforma tá começando diretamente aqui do novo espaço Fisioforma Franca, que tá lindo, lindo e claro, tem festa, né? Coquetel, lançamento não só do Ailipo e outras novidades de Fisioforma, mas também desse espaço pra todo mundo conhecer. Então é lógico que o programa de hoje tá demais, imperdível, e você vai ficar comigo até o fim, porque eu sei que você vai amar. Você dorme e acorda com você Fisioforma sempre com você Porque você vive dentro do seu corpo O de dele e ele de você Vocês nascerão um pro outro Fisioforma Fisioforma Entre muitas novidades que a gente encontra nesse mundo maravilhoso da estética estão também os tratamentos para rejuvenescimento facial. Não só facial, né? Porque a gente lembra que as mãozinhas, aqui também o colo, condenam a nossa idade. E tem tratamento pra tudo isso. Doutora Luciana, desde manchas até mesmo as rugas mais profundas, hoje com tratamentos não invasivos a gente consegue amenizar bastante, né? Consegue sim. Existem procedimentos que realmente, como você disse, né Lília? Às vezes a gente cuida do rosto e esquece das mãos, pescoço e colo. E eles condenam realmente a sua idade. E gente, existem tratamentos que são super seguros, capazes de devolver essa jovialidade para essas áreas também. Aparelhos, por exemplo, como a luz intensa pulsada SQ, ela faz um foto rejuvenescimento facial, ela combate o envelhecimento provocado pelo sol, ajuda a minimizar aquele pescoço de peru, aquele pescoço avermelhado, aquelas manchas solares, também consegue melhorar bastante. E na região das mãos também, gente, é super tranquilo, porque é um procedimento rápido, muito prático e muito seguro. Existem aparelhos também, por exemplo, para ajudar a diminuir as rugas, que é o laser fracionado, que ele tem um excelente resultado, e ajuda também a amenizar aquelas marcas provocadas por acne. Ele ajuda a melhorar bastante aquela região. E aparelhos que vão estimular a produção de colagem e elastina, combatendo a flacidez, aparelhos que vão fortalecer a musculatura, minimizando os vincos e devolvendo o formato do rosto. Então hoje, o que não falta são tecnologias capazes de realmente proporcionar resultados que antes só eram possíveis através de procedimentos invasivos. Hoje, com total segurança, e você não passa como se fosse um passo de mágica, realmente. Você faz uma sessão, já tem o seu resultado, e já logo em seguida pode voltar a trabalhar sem problema nenhum. É, a gente continua aí com as nossas atividades normalmente. Antes da gente ver na prática, né, porque eu bati um papo com a doutora Thais, e ela demonstrou um pouco pra gente sobre esses tratamentos de fisioporma, eu quero saber também, doutora, sobre a novidade do momento, que faz um verdadeiro lifting na pele, realmente algo assim que com uma sessão a gente já vê um super resultado. É, esse ultrassom microfocado é realmente o que tem de mais moderno hoje no mundo. Ele é um equipamento capaz de vencer a resistência da pele, penetrar até na fáscia muscular, ele promove pequenos pontos de coagulação naquela região, e na hora de fazer o processo de cicatrização, o músculo estica, esticando a pele e proporcionando esse efeito lifting. A vantagem desse procedimento é que é uma sessão por ano só. Uma sessão por ano, por aí você já sentiu o poder do tratamento fisioporma, né? Tá vendo? Quando eu falo que fisioporma é estética de resultados, agora é tão gostoso a gente ver na prática, ver esses aparelhos maravilhosos funcionando, por isso eu fui até a fisioporma Unidade Vargas com a doutora Thais pra mostrar mais pra você, olha só. Nessa época do ano, aumenta a procura por tratamentos pra pele. Também quem não quer ficar com uma pele mais rejuvenescida, bonita, aquele aspecto saudável? Doutora Thais, eu sei que hoje em dia, com essa evolução, a gente pode fazer tratamentos estéticos pra pele em todas as estações, mas culturalmente é verdade que todo mundo procura mais essa época do ano. Conta pra gente o que a gente pode melhorar a nossa pele, o que a clínica hoje oferece pra gente ficar com essa aparência mais rejuvenescida mesmo. Lilia, existem vários procedimentos que a gente consegue melhorar a qualidade da nossa pele. Por exemplo, a luz intensa pulsada é um aparelho que age através de flashes de luz. O flash de luz, ele consegue penetrar até a segunda camada da pele e vai estimular as duas estruturas que dão a firmeza e a elasticidade da nossa pele, que é o colágeno e a elastina. Mas além desse tratamento, que é o principal que a luz faz, existe também outros filtros que conseguem amenizar. Aquelas manchas ocasionadas pelo sol ou pelo próprio envelhecimento natural, tem ponteiras também que amenizam aquelas rugas mais finas. Conforme o tempo vai passando, a nossa pele fica mais fina. Automaticamente, os vasos que nós temos na região da face ficam mais evidentes. Então também existe uma ponteira, ele consegue colabar. Então aquele vaso não vai ficar com aquele calibre tão evidente. Então a gente consegue disfarçar e em muitos casos até desaparecer aquele vaso, que tanto incomoda. Temos também o laser fracionado, que vai atuar tanto na primeira quanto na segunda camada da pele. Há terapias de peelings combinados, Lília, que também ajuda no clareamento das manchas. Mas tem também o ultrassom microfocado, que é bem específico para a flacidez de pele. Promove um lifting. Isso, imediato, Lília. E também tem o V6 Shape, que através das duas ponteiras conseguimos melhorar todo o contorno facial, bolsão embaixo dos olhos, a região da papada, entre outras tecnologias. Desde a limpeza de pele ultrassônica até os procedimentos mais modernos, e que vão devolver toda essa qualidade e viscosidade da pele. Bom a gente falar tudo isso sem injetar nada, sem cortes, nada invasivo. Nada, Lília. Todos os procedimentos, eles são seguros e práticos. Então a pessoa vem até a clínica, faz o procedimento, em alguns casos pode sair daqui e ir direto para uma festa. Porque existem máscaras também que ajudam a promover esse efeito lifting da pele, que seria uma máscara específica de colágeno. Tem máscaras calmantes também, principalmente pós-lasers, que a pele fica sensibilizada. Então, independente do procedimento, existem técnicas que vão ajudar essa recuperação e até amenizar o quadro no cliente. É o caso desse aparelho aqui, que a Jaque está fazendo hoje? Isso mesmo, Lília. Esse aparelho é a terapia com LED. Como que ele funciona? Nós usamos luzes, nesse caso, quatro luzes específicas, que seriam a luz vermelha, a amarela, a azul e o infravermelho, que é invisível a olho nu. Cada uma, Lília, tem uma finalidade. Por exemplo, a luz vermelha, ela ajuda na regeneração da pele. Então, pós-laser fracionado, que a pele fica com uma certa ardência, avermelhada, ele ajuda a minimizar essa sensação. Já a luz azul, ela tem um efeito anti-inflamatório e antibactericida. Então, para aquelas peles que têm uma tendência à oleosidade ou até à acne ativa, também é muito indicado para ajudar na eliminação dessa bactéria. A luz amarela, ela já é bem específica para o estímulo de colágeno e elastina. Então, ajuda a estimular essas estruturas, melhorando a firmeza da nossa pele. E o infravermelho vem e potencializa todo o resultado das outras três luzes. Gente, adorei! Muito legal! E também tranquilo, né? Eu estou vendo aqui que está super tranquilo para a Jaque. Fisioporma tem isso de bom e a gente também vê logo o resultado. É praticamente uma plástica sem bisturi que você pode fazer se você quer melhorar rugas, se você quer melhorar o contorno facial, por exemplo, não é? E não tem cortes, perfurações, você continua aí suas atividades numa boa. Então, hoje você conheceu um pouquinho mais do que a Fisioporma pode oferecer para você. Lembrando que é importante tratar o rosto, mas não pode esquecer do pescoço, do colo, das mãos, né? Que também condenam a nossa idade. Você vai fazer a consulta e na consulta a doutora vai explicar direitinho o que você precisa, quais aparelhos são indicados, tá certo? Quem faz tratamento na Fisioporma estética de resultados, adora! Fica com a autoestima lá em cima, olha só! Porque você estando bem fisicamente, você estando bem internamente, porque você tem uma melhoria, você tem uma melhoria fazendo, praticando exercício, fazendo, se cuidando, você melhora a tua autoestima, você fica com o astral muito melhor, você fica melhor com você, você fica melhor para as pessoas, a tua relação com o mundo modifica um pouco, né? Vale a pena esse investimento na cliente, né? Vale a pena investir em você. Eu acho que se gostar é a principal coisa. Você começa a gostar dos outros a partir do momento que você começa a se gostar. Fala tudo, é isso mesmo. Você tem que se gostar. E se você não gostar de você, quem é que vai gostar? Exatamente, a gente em primeiro lugar. E a gente ainda tem muito mais para mostrar para você. A gente só vai para o intervalo e já já estou de volta. A vida é melhor ao ar livre. Quintas de Ribeirão. Aqui, seus filhos vão crescer cercados de verde. E um condomínio que combina conforto com tudo o que um clube oferece. Dois, três e quatro dormitórios com varandas gourmet. Perto de tudo o que sua família precisa para ser feliz. Visite os decorados em nosso estande e garanta sua unidade. Quintas de Ribeirão. A vida é melhor ao ar livre. É um brinde, né, Lilia? A qualidade de vida. É muito bom você poder chegar em casa depois de um dia estressante de trabalho e ter um ambiente totalmente anti-estresse e relaxante ao ar livre. Esse convívio é super importante. Agora, Dra. Luciana, vamos falar sobre cosméticos fisioforma, que são maravilhosos também. Ótimas opções aí para você presentear quem você gosta. E é claro, é qualidade fisioforma que você tem na sua casa para estender esse carinho, esse tratamento que você faz na clínica, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esses sabonetes. Esse sabonete, realmente, é para que as pessoas possam levar um pouquinho da fisioforma para dentro da sua casa. É um spa fisioforma, né? É uma qualidade de vida muito interessante para você ter. Esse sabonete, por exemplo, corporal, é o que tem hoje de mais moderno, porque ele consegue, através de uma fragrância maravilhosa, que já remete a um relaxamento, ele possui lufa que vai esfoliar a pele, remover as células mortas, hidrata ao mesmo tempo, ele possui calêndula e arnica. Então, ele vai combater pequenos pontos de inflamação e a arnica vai ajudar a estimular a circulação. E esse sabonete facial, ele contém água termal e vitamina E. Ao lavar o rosto, ele vai ter uma ação de purificação super importante, mas, ao mesmo tempo, ele também vai ter uma ação antioxidante. Vai combater os radicais livres, devolver na pele aquela jovialidade, né? É um cuidado básico que é super importante você ter em qualquer face etária da sua vida. Me fala uma coisa, a gente limpa a nossa pele, ao mesmo tempo a gente trata a nossa pele, mas com que frequência a gente pode usar esses sabonetes? Porque tem tanto o facial quanto o corporal, como você explicou, né? Exatamente. O corporal você pode utilizar pelo menos uma vez ao dia e o facial, o ideal é que você use pelo menos duas vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir. Antes de dormir você vai fazer uma desintoxicação da sua pele e ao acordar você vai prepará-la para o dia, né? Muito bom. Para aplicar o seu hidratante, o seu protetor solar. Tá vendo? O seu tratamento começa aí, hein? Vamos fazer tudo direitinho que o resultado vai ser maravilhoso. Você vai virar fã. Para adquirir, olha, tem todas as unidades Fisioforma, tá certo? É só procurar o seu. Agora a gente vai saber mais sobre a depilação progressiva definitiva, que é um procedimento que vem sendo cada vez mais procurado por homens e mulheres. Afinal de contas, quem não quer ficar livre dos pelos, né? Com uma pele lisinha, livre de pelos encravados, livre de alergias e com total segurança. É isso que a Fisioforma oferece para você com o equipamento mais moderno que existe hoje no mercado. A doutora Bruna explica melhor para a gente. Olha só. A depilação progressiva definitiva já teve várias evoluções e a Fisioforma já passou por todas. Antigamente nós utilizávamos o laser, mas além de doer muito, o número de sessões era extenso. Depois veio a luz intensa pulsada e agora a luz intensa pulsada SQ. Lembrando que luz intensa pulsada não são todas iguais. A que nós possuímos no momento, o número de sessões é bem mais reduzido, praticamente em dolor. Ela emite um flash de luz, esse flash de luz percorre o seu pelo, ultrapassa a pele, matando a célula germinativa. Esse pelo uma vez morto não germina mais. Mas é importante passar por uma avaliação. É nelas que nós vamos verificar qual o número de sessões indicada para cada caso, já que depende muito de cada hormônio e de cada pessoa a produção de pelo. Diferentemente do laser, a luz intensa pulsada SQ pode ser feita em qualquer fototipo de pele, inclusive peles bronzeadas e negras. Os homens procuram mais para a região de barba, seja ela completa ou só o delineamento, a região do tórax, do abdômen e das costas. As mulheres procuram mais para a região do bulso, da meia perna, da virilha e axila. Mas essa depilação pode ser feita em qualquer região do corpo, onde os pelinhos estiverem incomodando. Os pelos quanto mais pretos e mais grossos, melhores são os resultados. É importante frisar que não adianta possuir excelentes equipamentos e não ter profissionais qualificados para executá-los. Na técnica para depilação progressiva definitiva, é importante reconhecer o fototipo de pele, o tipo de pelo, para aí sim adequar o equipamento à conduta certa para cada pessoa. Inclusive, nesta época do ano, você já pode ficar livre dos pelos em qualquer área do corpo que estiver te incomodando, aqui na fisioporma. Outro aspecto também é que, apesar da minha barba, ela era bem falha, bem rala, sempre quando eu fazia a barba com uma frequência maior, eu tinha sempre espinhas e pelo encravado, isso era muito ruim. E agora não tem mais isso, enfim. E vejo muita gente que sofre, principalmente nessa região aqui, com o pelo encravado e fica aquela coisa feia. Eu acho que quem sofre com isso deveria, obrigatoriamente, fazer a depilação, porque é fantástico. Como eu falei no início do programa, hoje é dia de festa aqui em Franca. Coquetel lançamento de aparelhos aqui e você confere também um novo espaço. Pois é, a Fisioporma Franca está de casa nova. Aproveite! Então, doutora Ana Paula, você que está à frente aqui da Fisioporma Franca, hoje está com lançamento, é dia de festa aqui na Fisioporma, apresentando também novidades para os amigos e clientes. Isso mesmo, Lilia! Hoje a gente está com uma grande inauguração aqui na Fisioporma. Hoje é dia de festa, com grande novidades. A gente está com o iLipo agora, que ele destrói a célula de pós e elimina até 8 centímetros. É uma grande novidade, a gente está também com o Liposonics. E agora, para o rejuvenescimento, a gente também está com o ultrassom microfocado, que é uma grande novidade. E fora as outras tecnologias aqui da Fisioporma, né? Tudo muito personalizado. É, muito bom. Por exemplo, esse iLipo que a doutora Ana Paula falou, você pode perder até 8 centímetros em apenas uma sessão de 20 minutos. E sabe o que é muito legal? É em dolor, você não sente nada. E aí você elimina essa gordura que foi destruída através das vias naturais. Então, realmente é tudo muito legal, porque não é invasivo. Não tem cortes, perfurações, não dói. E você fica livre dessa gordurinha tão difícil de sair. A gente pode fazer no abdômen, no culote, não é, doutora? Até para celulite, Lilian. Ele é muito bom. Mas é importante passar por uma consulta, né? Você falou que fora esses, tem muitos outros equipamentos. Isso mesmo, Lilian. É muito importante estar vindo na clínica, passar por uma consulta. E assim a gente vai estar avaliando, porque cada um tem uma necessidade individual. Muito bom. Tá vendo só? Agora nesse novo espaço, você faz a sua consulta, vê aí a sua necessidade, o seu real objetivo. Vai ter um programa de tratamento personalizado para o seu caso. Seja gordura localizada, vai eliminar. Celulite também, você consegue regredir em até 80% o seu grau de celulite. Quer fazer aí um lifting, melhorar a aparência da sua pele, ficar mais jovem, saudável, bonita? É claro que você consegue também na fisiofóbica estética de resultados. E aqui em Franca, num novo espaço, que eu vou saber mais agora falando com a doutora Thais, a nutricionista. Então agora vem cá do meu lado, doutora Thais, a doutora Thais aqui é nutricionista, aqui na unidade de fisiofórma Franca. Quer dizer então que vocês estão num novo espaço? Eu amei essa clínica, tudo novo. Como maravilhosa, né? Nós mudamos para melhor atender os clientes, eles mereciam um espaço melhor, mais confortável, com mais aparelhos. Nós estamos aqui prontos para receber todos com muito carinho. Que delícia! Fiz a forma crescendo em Franca, mudando aí agora super bem localizado, em uma casa muito confortável, como a doutora falou, com mais salas, equipamentos novos, tudo para te atender. E a gente agora espera todo mundo aqui, que, passando o tratamento corporal, vai passar por um acompanhamento completo com você, né? Acompanhamento completo. Cardápio, avaliação física, nutricional. Muito bom, olha só. Tá esperando o quê? É só vir aqui, aproveitar toda essa maravilha que a Fisioforma oferece para você. Ah, foi um prazer ter conhecido a Fisioforma. Eu fiz agora o Ailipo, que perdi 9,5 centímetros. E assim, é impressionante, porque não dói nada, não sente nada, aquece um pouquinho, mas super de leve. E ter esse resultado aí foi fantástico. E uma sessão. E uma sessão. Achei maravilhosa a demonstração. Na demonstração que eu assisti, a modelo perdeu 7 centímetros, né? Em 20 minutos. Então, acho que é um aparelho revolucionário, porque a gente usa perder alguns centímetros na malhação, né? Malhando, malhando, malhando. E chega um aparelho desse, então dá uma vontade de fazer, né? Toda a equipe muito gentil, um profissionalismo, assim, admirável. E o espaço, então, muito bom, porque aqui nesse lugar tem muito estacionamento, né? Nesse bairro, uma avenida boa, grande e espaçosa. E a clínica ficou muito bem montada. Olha, eu gostei muito da Fiseuforma agora. Reinaugura, numa das avenidas mais charmosas de Franca, que é a Avenida Paulo VI. O ambiente super agradável, é, super bacana. Muito, muito mais salas e profissionais aqui pra atender as pessoas, os francanos, né? Pra quem gosta e está aí sempre envolvido com a beleza. Eu acho que as pessoas têm gostado mesmo. E a gente só tem a agradecer a Fiseuforma. E eu acho que tem que vir aqui pra conhecer, entendeu? Porque não tem problema nenhum, não dói. O importante é ficar bonito mesmo e se cuidar, porque se cuidar, está na moda. Eu gostei muito, fiquei animada e vou recomendar pra muita gente. E passou muita competência. Eu vi de perto a diferença que fez na modelo. A diminuição de medidas, né? Com pouco, em pouco tempo. Foi bem, assim, visível a diferença. Então, é uma coisa que realmente dá resultado. O iLipro, eu acabei de sair de uma sessão agora. Perdi 11 centímetros e meio. Gostei muito. Eu pude ver, assim, na hora. Elas me mediram, fizeram o antes e o depois. Na minha frente. E eu fiquei muito satisfeita e confiante. Nada, assim, de mentira. Faz, ah, eu perdi porque eu vi que eu perdi mesmo. Então, elas são muito confiáveis. O iLipro, eu perdi. Clicou Vendeu, o melhor site de compra e venda de veículos da região está cheio de novidades, totalmente reformulado, com novas tecnologias, mais fácil de anunciar, navegar e o melhor, totalmente gratuito. Isso mesmo, quer vender seu carro? Anuncie gratuitamente no Clicou Vendeu. E você que quer comprar, não saia de casa sem antes fazer uma busca no Clicou Vendeu. São milhares de opções, fácil de vender, fácil de comprar. www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital. Mas antes da gente encerrar esse programa de hoje, é claro que tem aquele espaço para você participar, é só mandar sua dúvida sobre estética para a gente. O endereço é muito fácil, fisioforma.com.br. Hoje quem escreveu para a gente foi a Marina, de Uberlândia, e a dúvida dela é o seguinte, doutora Luciana, olha, o que eu devo fazer para evitar o surgimento de novos nódulos de celulite? Eu só tinha no bumbum e na parte de trás das coxas, mas agora estão aparecendo também na parte da frente e eu estou ficando desesperada. Ajuda a Marina. Vamos lá, Marina. A celulite, se você não tratar, infelizmente ela vai evoluir. Ela possui quatro graus diferentes e três tipos distintos. E que se você não fizer o tratamento adequado, ele vai acontecer de evoluir como está acontecendo com você. Uma boa dica, primeiro, é que você mantenha uma higiene alimentar saudável. Procure alimentos que contenham bastante água, fibras, pouco sal e poucos condimentos. Além disso, você pode praticar uma atividade física como uma caminhada se o seu grau de celulite for moderado. Se for um grau mais avançado, você deve então procurar fazer primeiramente um tratamento estético para quebrar esses nódulos e depois sim praticar uma atividade física. Existem equipamentos que são fantásticos e é possível com o tratamento correto você minimizar o seu problema em até 80%, independente do seu grau de celulite. Aparelhos, por exemplo, como o Lipolise, que age como uma verdadeira britadeira, ele quebra o nódulo da celulite, transforma para o estado de gel para líquido e tudo isso é excretado e eliminado através das vias naturais. Aparelhos como o V6 Shape e outros mais vão ajudar a combater a flacidez, a celulite e a gordura localizada. Faça uma consulta, diagnostique o seu grau e tipo de celulite, faça o seu tratamento. Aí sim você vai ficar super feliz e satisfeita. Viu só? Então é só ligar na Unidade Fisioforma mais próxima a você, viu Marina? E vocês também que estão assistindo e sofrendo aí com a celulite, agendo uma consulta para começar logo um tratamento personalizado. O programa Fisioforma chegou ao fim, foi dia de festa hoje. O programa da semana que vem também está bem caprichado com mais novidades. Quero agradecer a Pamela Zana Andréia que me veste, a Branco Inverso que veste a doutora Luciana, SJ Vinholes pelos acessórios da doutora Luciana, os meus são da Morilha, também toda a equipe do Salão Silhueta que fazem o nosso cabelo e nossa maquiagem e a Carmen Steffens pelos nossos sapatos. Até semana que vem, um super beijo, tchau, tchau. Tchau. Programa Fisioforma, oferecimento Condomínio Quintas de Ribeirão Fisioforma Você dorme e acorda com você Fisioforma sempre com você Porque Você vive dentro do seu corpo O de dele e ele de você Vocês nascerão um pro outro Fisioforma 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 Fisioforma